Amigos do Fora da Caixa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Apey e hoje a gente vai falar sobre uma paixão nacional, sobre uma empresa que move mais torcedores do que a torcida do Corinthians e do Flamengo juntas. É óbvio que eu tô falando dela... da Xiaomi. Xiaomi? Eu não sei como é que fala, editor, coloca alguém falando certo na tela, por favor. Xiaomi. Muito obrigado e bora pro vídeo. Dentro dessa sacola aqui existem alguns produtos que eu ganhei no dia do lançamento da loja aqui em São Paulo e outro produto que eu comprei e eu quero mostrar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes, eu queria dar uma palavrinha sobre a chegada da empresa aqui no Brasil. Sim, pessoal, a Xiaomi voltou pro Brasil com a sua primeira loja física aqui no país, lá no shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo. E o site mi.com com vários produtos do seu catálogo disponíveis para nós, brasileiros, comprarmos e não termos que esperar muito tempo pra eles chegarem da China. E a convite da Xiaomi, eu estive no lançamento da loja, eu entrei um pouquinho antes dela abrir. E tinha muita gente, muita gente mesmo. O pessoal tava estimando algo em torno de 4 mil pessoas na fila pra entrar na loja. Tava dando volta no quarteirão do shopping, brother. E apesar dos preços mais caros, eu achei o valor das coisas bastante competitivo. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo de unboxing de produtos da Xiaomi. Finalmente aqui no Fora da Caixa, se você é fã da marca, se você gosta e quer mais produtos, Xiaomi, manda mais produto pra gente, comenta aqui embaixo e vamos nessa. Bom, pessoal, essa mochilinha aqui, ó, eu ganhei lá na loja, tá? Eles estavam dando pra todo mundo que tava na fila. Essa sacolinha, ela veio com... vamos por partes, tá? Ela veio com isso aqui dentro. Bom, como vocês podem ver, eu ainda não abri isso aqui, né? Porque eu tava esperando pra gravar fora da caixa, aliás, a minha ansiedade atacou bastante. Bom, mas isso aqui é uma Power Bank da Xiaomi. Eu tinha visto isso aqui lá dentro, eu não sabia o que eles iam me dar, porque eles me deram essa sacolinha com esse brinde. Quando eu tava indo embora, tá? Mas vamos ler as especificações técnicas aqui, ó. Essa aqui é a Mi Power Bank Flashlight com 3.250 mAh de carga aqui, ó, nesse tubinho. E o nome é Flashlight e tem um motivo que eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô sem nenhuma faca aqui, então vocês vão me perdoar, tá bom? Vocês querem me perdoar dessa vez, ó, mas eu tô tirando aqui o durequinho, tá? Aqui. Coisa bonita. Tem do outro lado também? Não, então... Não, tem sim aqui em cima, ó. Essa é a caixinha dela, ela vem... Essa aqui é a bateria, a caixinha é um pouco maior e aqui embaixo a gente tem... É... Ah, olha que legal! É uma... Um negocinho de borracha, de um material bem interessante, ó. Pra você prender na sua... Na sua Power Bank, pra você poder segurar. E um cabinho pra carregar. É micro USB, tá? Não é USB tipo C, é micro USB. E é um cabinho com um tamanho que eu acho ótimo. Não precisa de mais nada além disso. Ok, então, beleza. Bom, manual, acho que a gente precisa de um manual pra uma Power Bank. E aqui em cima, meus amigos, é uma lanterna, entendeu? É uma Power Bank lanterna. Olha só que maravilha. Você gira aqui, ó, pro outro lado. Olha isso! Olha isso aqui! Pro sentido anti-horário, ele liga. E pro sentido horário, ele desliga. Nossa! Paguei um pau! Forte, hein? Então eu achei muito legal o design desse produto. Achei muito bonito, muito bem acabado, como todas as coisas da Xiaomi. Além de ser uma Power Bank também, funciona como uma lanterna pra você deixar lá na sua mochila, como emergência, ou até mesmo na sua gaveta. Eu paguei um pau. Achei isso aqui muito, muito, muito legal mesmo. É forte? Nossa! Então esse foi o brinde, foi a sacolinha junto com essa bateria. E pra quem comprasse alguma coisa, quando você saía da loja, era só apresentar notinha pra você ganhar. Fidget, da Xiaomi. Esse produto aqui, fez tanto sucesso, que as pessoas estão loucas atrás dele. Esse é um daqueles cubinhos pra você ficar mexendo, você que é inquieto, você que é ansioso, fica mexendo até não parar mais. E eu acho que ele vem desmontado, então a gente vai ter que montar nesse vídeo. Cara, fazer unboxing, ser uma faquinha é de ferrar mesmo. Isso que dá fazer unboxing em uma pessoa só, né? Se fosse o Damiano e o Rolandinho, eles dominam tanto essa arte que, né? Tá quase tudo em chinês nessa caixa, algumas poucas coisas em inglês, mas a gente vai abrir e ver como é que tá as coisas aqui, tá? Bom, pessoal, vamos pra montagem, tá? Manual de instruções aqui, coisa boa que eu vou me basear e eu vejo vocês mais tarde. Espero que eu consiga montar isso aqui, não seja um completo desastre. A gente coloca isso aqui, assim. Montar o negócio já é difícil, né? Pelo amor de Deus, cara. Podia vir montado. Aqui, B, eu tenho duas. São idênticas. Essa aqui tem que ficar pra cá também. Assim, assim? É isso? É isso, p***. Nossa, cara, isso aqui é uma obra da engenharia, assim, que se der certo eu vou ficar emocionado, cara. As instruções são bem claras. Apesar de estar em chinês, mas tá em inglês também, dá pra montar, tá? Eu sou meio burro e eu consegui. Assim. E, aparentemente, nós temos o fidget da Xiaomi. Xiaomi, vem aqui, abre aqui, faz assim, vem aqui, ó. E você passa o dia inteiro fazendo isso aqui. O dia inteiro, porque não acaba. É endless. E o nosso último produto da Xiaomi vem dentro de outra sacolinha, né? Então, mochilinha, tchau. Sacolinha, tá aqui. Queridíssima MiLED Smart Boob. Um dos produtos queridinhos da Xiaomi. Vamos tirar isso aqui da caixa. Antes de mais nada, essa aqui é uma lâmpada LED controlada por aplicativo e que funciona com o Google Assistant e com a Alexa. O que isso significa? Se você tiver um aparelho de Google Home ou o seu Google Assistant instalado no seu celular ou um aparelhinho da Alexa, você fala Alexa, turn on the lights. Ou, ok Google, turn on the lights. Isso aqui acenderá automaticamente. Eu tenho na minha casa duas lâmpadas da Liffix. Aliás, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre luzes conectadas e casa conectada, eu tenho algumas coisas interessantes pra mostrar pra vocês. Então, comenta aqui embaixo. Tirou o plastiquinho, não foi tão difícil quanto os outros. Abriu a caixa, certo? Mais uma caixa dentro da caixa. E o produto está aqui dentro. Guia do usuário em português. Isso aqui é muito interessante, tá? Então, tem várias questões aqui de garantia do produto. Tudo em português, explicadinho. O saque. Então, comprou na loja brasileira, comprou pelo site. Você tem essa comodidade aqui. Olha só, que lâmpada bonitinha. Ela tem um design incrível. Na real, eu acho que todos os produtos da Xiaomi têm um design impecável. Eu acho isso muito legal, porque é uma marca que tenta trazer tecnologia pra todo mundo, com um custo mais baixo. Mas, mesmo assim, eles não desperdiçam no design. Porque, juro pra vocês, cara. É mais bonita do que a Leifix que eu tenho lá em casa. E a Leifix custa 54 dólares, mais ou menos, cada lâmpada. Essa daqui, aqui no Brasil, eu vou até pegar a notinha pra vocês. Porque essa aqui eu comprei, tá? Ó, eu paguei nesse produto exatamente no dia do lançamento, que tava com alguns descontos na loja. 161,99 reais. Então, deve estar em torno desse preço aí na loja oficial. No site chinês vocês sabem o preço. Mas, eu achei um preço bem, bem bom. Bom, eu acho que eu preciso de alguma coisa pra mostrar isso aqui funcionando pra vocês. Me dá só um instante. Agora sim, temos tudo o que a gente precisa pra poder configurar essa lâmpada, que é uma luminária. A gente liga nessa queridíssima luminária, né? É... Aparentemente tá funcionando. Deixa eu apontar isso aqui pra um outro lado, assim, né? Pra dar um barato. E agora a gente continua pelo celular com o aplicativo Xiaomi Home. Gente, eu nunca configurei essa câmera, mas eu acredito que o processo seja bem simples. A gente vai descobrir juntos aqui. Pega todos os meus dados, permitir, manda notificação, ok. Ai, caramba. Vamos lá, então. Não, é o United States, é Brasil. Vamos ver se tem Brasil aqui, ó. Brasil. Vral, tem Brasil. Save, beleza. Então, eu vou dar um sign up aqui que eu não tenho conta ainda, né? Então, vamos criar uma conta aqui rapidinho, tá? Don't think I've feared at this. Continuar como o Lucas. Bom, deu uma mensagem em chinês aqui. Funcionou. Funcionou? Consegui logar no aplicativo aqui. Vamos dar um Edge Device aqui. Eu quero colocar esse... Não, é o Lightning aqui. E é Light, não. LED Lightbulb. Aparentemente é esse aqui. Bom, agora ele pede pra gente ligar e desligar a câmera cinco vezes e deixar ligado dois segundos. Desliga dois segundos. E a gente vai fazer esse processo agora. Um, dois. Um, dois 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 Tá piscando! Tá piscando! Olha aqui, olha aqui, olha aqui Vamos conectar aqui no Wi-Fi Então a gente vem aqui, ele manda a gente pro Wi-Fi E vai mostrar a lâmpada, que é essa lâmpada aqui A gente clica, está conectada no Wi-Fi Vamos voltar pro aplicativo E a gente tem que esperar que essa porcentagem terminar Tá bom? Então a gente faz tudo isso através do aplicativo Dá uma resetada a primeira vez na lâmpada Aí ela dá uma resetada no Wi-Fi E a gente conecta aqui com o celular, coloca a senha Funciona perfeitamente Teoricamente era pra aparecer aqui agora, hein? Então vamos lá Meus devices Não, não tá funcionando Quebrou, quebrou, quebrou Eu tava tendo um problema na minha conta da Xiaomi Então eu criei uma nova, então vamos ver se funciona Beleza? Então, tô aqui Vou dar um Edge Device, vou em Lightning Clico na nossa lampinha Pede pra ele fazer aquele procedimento maroto Que a gente já tá acostumado, vamos lá Um, dois Piscando Piscando, maravilha Vamos lá, Operation Confirmed Next, então já tá aqui Beleza? Vamos pro Wi-Fi Clica aqui no Wi-Fi Vamos procurar a lâmpada aqui Já achou a lâmpada, tá conectando Volta pro aplicativo da Xiaomi E espera a mágica acontecer Será que vai funcionar? Eu quero muito que funcione Pelo amor de Deus Então bora escolher um quarto aqui Sei lá Vamos criar um chamado Estúdio Vamos sem acento Estúdio Certo? É... O nome vai se chamar Lâmpada Doni Next E... Let's get started Ou a minha lâmpada Veio com defeito Ou algo de errado Não está certo Eu fiz vários testes no iPhone Como vocês viram O iPhone identificou a lâmpada Encontrou ela Só que no final das contas Ela não apareceu no aplicativo Eu peguei o Android O meu P30 Pro Pra poder tentar Fazer conectar Também não consegui Então gente De fato Não sei o que tá acontecendo Tá? Essa é a minha primeira vez Com esse produto Na verdade Eu achei que era fácil de configurar Mas na verdade Não tá sendo tão fácil assim Então eu vou continuar tentando Bom gente Eu vim até o shopping Ibirapuera Aqui na loja da Xiaomi Onde eu comprei a minha lâmpada Eu falei com o vendedor E você precisa trocar A região do seu servidor Pra Singapura Eles estão fazendo Uma troca de servidor deles Da China Aqui pro Brasil Tá tendo algumas instabilidades E por enquanto É esse servidor que funciona Infelizmente Eles não falaram isso pra gente Não deixaram claro Em nenhum momento Eu acho isso Um pouco bizarro Porque eu não fazia a menor ideia E não encontrei isso Em nenhum local da internet Mas Vida que segue Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais produtos Da Xiaomi Aqui no canal Comenta aqui embaixo Deixa o seu like Que vai que eles notam A gente Manda um monte de coisa Pra gente abrir aqui E mostrar pra vocês Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau